Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bombom no chão Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando É o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bombom no chão Fá, fá, chão Bora, GG do paredão Bora, Rol do paredão Achei do paredão Meu parceiro Manel Sobral, choperinha bonitinho Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando É o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvendo pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bombom no chão Tchau Bora, meu parceiro Manel Sobral, choperinha bonitinho É aqui do piseiro, meu monte de oreira, minha paraíba Uh Calma, meu piseiro Calma, boa conceição, galera, boa posição da fé Bora, ferruz, meu vaqueiro Bora, ferruz, meu vaqueiro Eu te mandava flores, preparava a mesa do jantar Me levava a café na cama, eu só sabia te amar Mas você se descuidou e machucou meu coração Agora vai se arrepender de ter me conhecido A fé na cama nunca mais Se quer cantar agora você faz As flores que eu mandava mudou o endereço E já tem outra mora em meu peito A fé na cama nunca mais Se quer cantar agora você faz As flores que eu mandava mudou o endereço E já tem outra mora em meu peito Rota no piseiro, meu vaqueiro E o compadre me esmarca doce Eu te mandava flores, preparava a mesa do jantar E levava a café na cama, eu só sabia te amar Mas você se descuidou e machucou meu coração Agora vai se arrepender de ter me conhecido A fé na cama nunca mais Se quer cantar agora você faz As flores que eu mandava mudou o endereço E já tem outra mora em meu peito E já tem outra mora em meu peito Café na cama nunca mais Se quer cantar agora você faz As flores que eu mandava mudou o endereço E já tem outra mora em meu peito Aí, menino! Olha o parceiro do doutor Aliroso Eu tentei já vai morar E aí, meu vaqueiro! Se é o vaqueiro Zé Bandeira, Jorge Bandeira Cantando vaqueijada pra todo meu Brasil Agora meu parceiro Narciso do Acordeão Eu estou! Pensando em você virou uma obsessão Tói o sentimento, espero o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar Não sei corresponder Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu cavalo bom adoecer Por causa dessa ingrata que só me destrói Esse sentimento que só me encorrói Bora, meu raqueiro cai, cai! Cama na direita, o raqueiro cai, 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 menino Cama meu velho As vagas de boi eu larguei de mão Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaqueirada Ontem eu era o rei e hoje eu não sou nada Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaqueirada Que são cavalo e boa e topam qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não seja enganado pelo próprio coração Eu falo pros vaqueiros que vivem de vaqueirada Que são cavalo e boa e topam qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não seja enganado pelo próprio coração Ei, meu raqueiro! Seu raqueiro se abandei! Jai, badeira! Puxa, meu raqueiro! Ora, meu Deus, se aqui tu pisei! Pensarei em você, virou obsessão Dói o sentimento pelo coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar, não sei corresponder Puxa, meu raqueiro! Que é o raqueiro cai, cai! Chama na direita! Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei o meu cavalo, vou adoecer Por causa do engrada que só me destrói Esse sentimento que só me engorrói Puxa, meu raqueiro! Para me esmarcar, dois, pachas, sou vaqueiro Apagado e vou e eu larguei Deixei os meus colegas e a profissão A minha vida era correr vaqueirada Ontem eu era o rei e hoje eu não sou nada Eu passei por esmarcar, dois, pachas, sou vaqueiro Eu passei por aqueles que vivem de vaqueirada Que são cabados e vou de topar qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não seja enganado pelo próprio coração Eu passei por aqueles que vivem de vaqueirada Que estão cabados e vou de topar qualquer parada Não troque o cavalo nem a profissão Não seja enganado pelo próprio coração Para ver o raqueiro, é o raqueiro que cai cai Só enchendo e derramando Para o raqueiro, só o bandeiro Para dois gols, para dois gols Para o meu raqueiro Para a boca, para o meu cibê E no paredão, estou Seu raqueiro, Zé Bandeiro, Jorge Bandeiro Estou no nosso raqueiro, meu menino Chega no piseiro, nos bater, menino São Jorge Bandeiro, Zé Bandeiro e meu barrofeiro, papai Ora meu padre me espacatou Por uma deus, aqui no piseiro Bora, papai Segura aí Hoje é sexta-feira, dia de torra ao salário Tabicudo e rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga, brilha com mel Postar foto pra esperado Contra em um hotel Hoje é sexta-feira, dia de torra ao salário Tabicudo e rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga, brilha com mel Postar foto pra esperado Contra em um hotel Sextou, sextou, sextou Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez Sextou, sextou Sextou Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez É menino Ó meu parceiro Vanzinho Ora minha amiga Jorgiana Fernandes E o grupo Uma joia de forró Amor Milagres Meu Ceará Papai Ó O meu piseiro Do raqueiro Meu menino Hoje a sexta-feira Dia de torrar o salário Dá bicu de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vem se é muda, muda mesmo Mas chega a brilhar com mel Mostra a porta pra esperar o contrário do motel Onde a sexta-feira Dia de torrar o salário Dá bicu de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vem se é muda, muda mesmo Mas chega a brilhar com mel Mostra a porta pra esperar o contrário do motel Sextou 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 Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez Sextou 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 Que eu sei É quinto sextou Tu vai aceitar mais uma vez Sextou 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 Que eu sei É quinto sextou Minha Conceição Minha Viada É o Rato Piantona Paraí Sextou 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 Vaqueiro Toca Rapaz Aqui na minha terra Hoje vai rolar É festa Tira a gosto Da brasa Cachaça É na canela O som do porta-mala Tá batendo o forró Eu e a minha morena Dança na rocha No nó Cachaça Descendo Coeira Subindo Aqui nós Separa os homens Dos meninos Galera Balança O som do piseiro Tá todo mundo Doido No salinho Dos cafoneiros Olha que tome Forró Que tome Que tome Forró Olha que tome Forró Que tome Que tome Forró Aqui na minha terra Hoje vai rolar É festa Tira a gosto Da nossa Cachaça É na canela O som do porta-mala Tá batendo o forró Eu e a minha morena Dança na rocha No nó Cachaça Descendo Poeira Subindo Aqui nós Separa os homens Os meninos Galera Balança O som do piseiro Tá todo mundo Doido No salinho Do sol Olha que tome Olha que tome Olha que tome Forró Olha que tome Do paredão Do piseiro Do paredão Para de paz Algo Do paredão Aparece o paredão Para de paz Lá no bonito Sato da Fé Tamo junto de minhas Dura Que é o meu vacão Puxa Meu vacão Chega mais, meu menino Solinho de Tik Tok Chama do piseiro, meu menino Bora, boa deus, aqui pro piseiro Solinho de Perete, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro, faz aí que eu quero Vai jogando, do ladinho, do ladinho, vai jogando Do ladinho, do ladinho, vai que cana Vai descendo sem parar Vai jogando, do ladinho, do ladinho, vai jogando Do ladinho, do ladinho, vai que cana Vai descendo sem parar Solinho de Perete, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Agora no piseiro, faz aí que eu quero Vai jogando, do ladinho, do ladinho, vai jogando Do ladinho, do ladinho, vai que cana Vai descendo sem parar Vai jogando, do ladinho, do ladinho, vai jogando Do ladinho, do ladinho, vai quicando Vai descendo sem parar Vai jogando, do ladinho, do ladinho, vai jogando Do ladinho, do ladinho, vai quicando Vai descendo sem parar Vai rogando, do ladinho, do ladinho, vai rogando Do ladinho, do ladinho, vai picando Vai descendo sem parar Chama no piseiro, menino Uhul, no piseiro A turma mora do Mauro de meu Ceará Rocha, papai Vai no salinho do Tivitó Vai o meu vaqueiro Que é o vaqueiro Zé Bandeira, Jorge Bandeira Cantando vaqueirada pra todo o meu Brasil Uhul Eu sou o vaqueiro Corrugado, meu cavalo é um estudo Pra isso eu tenho na cela luvas e chapéu de cor E o banho que eu pego na cauda Só pus por desavô Prefiro meu cercado com estaca de matéria E o banho que eu pego na cauda Só pus por desavô Prefiro meu cercado com estaca de madeira Um curral todo forrado Pra não levantar fogueira Muita palma para o galho E muita ração na coxa Prefiro ver dona hora Roca, rosa, amarela Bem distante no curral Nem coxa na cancela Lerando palma E lambendo um bezerro E o banho que eu pego na cauda Prefiro ter de cor Para viver em corado Um cavalo, bem distante Para a minha da vontade E uma mulher bem bonita Para viver a meu lado Bora meu raquete Puxa meu raquete Bora a sensação do gol preto Arrocha nós meu raquete Bora a expedição Eu sou raquete Corrogado Meu cavalo é um estudo Pra isso eu tenho uma cela Luvas e chapéu de cor E o banho que eu pego na cauda Só pus por desavô Prefiro meu raquete Um cercado com estaca de madeira Um curral todo forrado Balanão lá da poeira Muita palma marangada E muita raça na coche Prefiro ver dona hora Vaca rosa, amarela Bem distante no curral Nem coxa na cancela Lerando os paus E lambendo um bezerro Prefiro ter de cor Para viver em corado Um cavalo, bem distante Para a minha da vontade E uma mulher bem bonita Para viver a meu lar Vai, vai da meu raquete Puxa a minha raquete Puxa a minha raquete De bola É o raquete Cai, cai, cai F.P. Distribidor Olha a pisadinha do vaqueiro Nego do Eu vou morar no sítio Eu vou morar no sítio Numa casa com uma pene Eu vou comprar cavalo Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto Pela entrada de bar Acorda de manhã Escuta no cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou ver compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedato Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou ver compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedato Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Alô, Cleutão Raquel Turma boa Alô, meu raqueira da versão Sou raqueiro de luz Meu estilo de vida Eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com apente Eu vou comprar cavalo Vou correr raquejada Só vou correr vizinho Não vou mais na balada Vou trocar o asfalto Pela entrada de pau A corda de manhã Escuta no cantar do galo O tênis eu doí Não vou mais usar gel Já coloquei minha bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou ver compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedato Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou ver compragado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Trocar o meu sedato Em uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Se é o Roque Zé Bandeira Jorge Bandeira Sucesso do nosso amigo Narciso do Acordão Eu estou no papai Menina dos olhos bonitos Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Só pra te amar Menina dos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste Seu jeito humilho De quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar De um beijo que você me deu E aquele beijo nos fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser raqueiro Cavale, menino Só pra te amar Quando eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser raqueiro Cavale, menino Só pra te amar Menina dos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste Seu jeito humilho De quem se perdeu Lembre bem da nossa história Ficou na memória Me fez relembrar E o beijo que você me deu E aquele beijo nos fez apaixonar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser raqueiro Cavale, menino Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser raqueiro Cavale, menino Só pra te amar Vai, meu raqueiro É o raqueiro caicá Vem trabalhando Vai, meu raqueiro do meu Brasil Certo não sabia que tá assistindo o acordeão Tamo junto de me churado, meu raqueiro Para o meu disse É o que que eu fiz É o robô do Monte Aurepa O robô da minha Paraíba Tamo junto de me churado, meu raqueiro Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer O pior é que eu não sei dizer não pra você Ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilude Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me ilude Falou que ia ligar e não ligou E o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ajuda a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais minutos Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais minutos Meu parceiro vaqueiro Caicá FIPE distribuidora Langeis Show vaqueiro velho Puxa meu vaqueiro Se é o vaqueiro Zé Bandeira Puxa bandeira e marroquês eu forral Viva! Mas meu vaqueiro mais Deus Rai numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Oh! Ah meu sucesso! Sucesso! Sucesso do estudo da vaqueira Caciso Acordeão Tamo junto meu vaqueiro Esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou a minha concentração Mas é meu malazão Não consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí Não vou ganhar Cair numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Oh! Vai pra toda minha vaqueira Homem do meu Brasil, menino! José Madeira, Jorge Madeira e Barropeito Porra Estrada e Barropeito Porra Estrada e Barropeito Porra Estrada e Barropeito Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí Não vou ganhar Cair numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Para o meu vaqueiro Para o meu vaqueiro Se é o vaqueiro Eu amo meu Brasil Se é o vaqueiro Você é a bandeira E as bandeiras De volta Puxa meu vaqueiro Ao vivo, ao vivo E agora diferente Você não E me quer mais Nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Quero ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Só mais um beijo E agora diferente Você não Se me quer mais Se me quer mais Nada que eu diga Mas antes que dá Só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes que dá Só mais um beijo Só mais um beijo Meu parceiro Vaqueiro Gaigal FIT distribuidora Geri Herói Mais um beijo Mais um beijo Cartão CLB Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã É saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Comer o jeito maduro Sotaque E frejeiro Ninguém não gosta Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Raiz Não troco Meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco Meu interior Todo mundo sabe E não sou matuto Não sou matuto De verdade Anda top Manda bom E papão E a rapazela Quando sou vaqueiro Top Anda de carrão Tem casa De praia Viaja De avião Tomar Vi um Pra gata Cartão CLB Estourado No Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã É saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Comer o jeito maduro Sotaque E frejeiro E quem não gosta Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Raiz Não troco Meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco Meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco Meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Não troco Meu interior Todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto De verdade Roda Lupizeta Os barqueiros Meninos E Sérgio De madeiras É madeira Meu barrofeiro, papai Se ao vir, menino Você de novo, os vaqueiros, menino Você de novo, os vaqueiros, menino